Vamos ao giro de notícias com as rápidas informações da nossa região, num oferecimento de laboratórios Hoffman. Novidade, agora com vacinas para todas as idades. Benatimóveis, descubra a exclusividade do móvel sob medida da Benatimóveis, a sua casa do seu jeito. Posto Machado 2, M1 Card, peça já o seu cartão fidelidade, ganhe desconto na gasolina ou 20% na troca de óleo. Leal Consultório Clínico Veterinário, a clínica médica e cirúrgica para o seu pet. E Centro Comercial Vila, com as lojas Moda e Romance, Coroulan, Super Wind Man e Galeria Café e Restaurante. Vamos girar por nossa região. Com a conclusão da instalação, a ponte do Exército foi liberada para o tráfego, permitindo o fluxo no sentido Itapema para Porto Belo, com a entrada pela Rua 336. Paralelamente, a ponte Balsa passa a operar no sentido Porto Belo para Itapema. Nesta quarta-feira, foi realizada mais uma atividade da Semana de Proteção e Bem-Estar Animal de Itapema. A capacitação sobre guarda responsável é destinada para professoras, orientadoras e coordenadoras da rede municipal de ensino e acontece na sede do CDL de Itapema. Já o Past Day, que aconteceria neste domingo, na Orla do Centro, foi adiado devido às condições climáticas. Uma nova data será definida e divulgada em breve. A Prefeitura de Bombinhas, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Setur, informa que o quinto encontro dos amigos foi transferido para o dia 11 de novembro, em virtude do mau tempo. O evento acontecerá das 10h às 17h, no Calçadão da Praia de Bombas. Devido à mudança de data, os grupos interessados em participar podem realizar a inscrição até o dia 30 de outubro. Os equipamentos da Assistência Social de São João Batista passam a adotar um número único para atendimentos telefônicos. Por meio do 3265 4043, os cidadãos podem contactar o CRAS no ramal 1, o CREAS no ramal 2 e a Secretaria de Assistência Social no ramal 3. A unificação dos números tem como objetivo facilitar o contato junto à população. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h. E a Prefeitura de Canelinha, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Turismo e Juventude, inaugurou na terça-feira a ampliação da creche municipal Professora Maria de Lourdes Nicolau Zimmermann. No local foram construídas duas salas de aula com 37 metros quadrados cada, com sanitários, depósitos e varanda, com área total das novas dependências somando 98 metros quadrados, que atenderá cerca de 50 crianças em período integral, de 0 a 4 anos. Este foi o Giro de Notícias, as rápidas informações da nossa região, num oferecimento de Laboratórios Hoffman, Benatimóveis, Posto Machado 2, Leal Consultório Clínico Veterinário e Centro Comercial Vila.